Há quatro anos, seu Alex e Dona Hilda ganhavam um prêmio tão desejado. Um ano de supermercado grátis no Tatico. Foi numa edição do Balanço Geral nos Bairros, em Nerópolis, em 2018. Já pensou toda tarde você ter aquele cafezinho, com uma bolachinha, você poder comer à vontade todos os dias sem gastar um real por isso? Durante um ano, foi o que aconteceu com a Dona Hilda e o seu Alex quando o Balanço Geral nos Bairros esteve aqui. E foi a Dona Hilda que profetizou, que naquele dia saiu de casa e disse é hoje, a gente vai ganhar. Foi, foi isso mesmo. Antes de sair de casa, eu profetizei e deu certo. Foi uma benção, foi uma coisa que eu fiquei tão emocionada, foi por muito tempo. Há muito tempo que a gente não enchia aquele carrinho tão cheio igual nós fizemos por um ano. Sensação boa, né? É você chegar no supermercado, leva o seu carrinho, coloca o que você quiser à vontade ali, né? Isso. Eu ia pra lá, pro Tatico, só pra aquilo lá. Eu tirava o dia só pra aquilo lá. Eu não me preocupava com mais nada. Comprava até o que não precisava, né? Eu comprava umas coisinhas boas lá, viu? Foi sensacional, viu? Do bolso deles não saía nada. E foi o seu Alex na hora lá que anunciaram. Quem ganhou um ano de supermercado foi o seu Alex quem foi lá receber o prêmio. Vocês queriam ganhar um prêmio, não sabia qual era, né? Isso, isso. Com certeza. A gente foi pra ganhar um prêmio. Mas não imaginava que seria um ano de compras. Que foi surpreendente. Foi num momento que vocês precisavam também, né? Bastante. A gente estava muito apertado. Meu pai usava muito medicamento. O salário dele era mais da metade só pra isso. Aí a gente comprava o básico do básico pra passar o mês. E aí de repente veio esse um ano de supermercado grátis. Ajudou demais, né? Demais, demais. Demais mesmo. Agradeço demais a Deus, a TV Record, ao Tatico por esse prêmio. Desses cinco superprêmios, o senhor vai participar de novo do Balanço Geral nos bairros, né? Com certeza. Estarei lá. E qual é o prêmio que o senhor quer ganhar dessa vez? Um ano. E o Tatico outra vez. Seria muito... Gostou tanto que quer mais? Com certeza. Tá pegando o cupom? Não, vou começar a pegar hoje. Vai pegar hoje e preencher bastante? Bastante. Aí sábado a gente tá lá cedo, presente lá também, vou preencher mais cupons. E que a sorte seja lançada aí. Tomara que vocês ganhem aí um prêmio que seja pra ajudar vocês mais uma vez. Se não for, mas que venha alguma coisa boa, né? Será que vai profetizar de novo? Vou sim. E não é de hoje. Deus, os dias que eu vi no jornal, eu já tô... já falei com o senhor Jesus. Tá em oração. Sim. Que se for da vontade, não da minha vontade, mas sim da dele. Que primeiro a gente coloca ele primeiro, né? E se for da vontade dele, né? A gente ganhará novamente. Mas estarei lá também, cedo. É bom chegar cedo mesmo. O Balanço Geral nos bairros começa às 8 horas da manhã do sábado. Vai acontecer no Lago Municipal da cidade. Além de atrações musicais, vai ter serviço de graça pra população. Como vacina contra o vírus da influenza, aferição de pressão e glicose, testes de sífilis e HIV, e informações sobre o cadastro único e passaporte do idoso e da pessoa com deficiência. Mas não é só isso. Tem ainda os cinco desejados e aguardados superprêmios. Tem um caminhão da construção da Irmão Soares, o enxoval dos sonhos da Enxoval Bem Miquer, uma bolsa de estudos oferecida pela Uni Evangélica, um caminhão de prêmios da Novo Mundo e um ano grátis de supermercado Tático. Os cupons já estão disponíveis nas lojas parceiras. A sorte está lançada. Quem vai ganhar? Só no sábado pra saber.